É importante que o governo tenha condição de fazer um parcelamento da dívida, pagar juros menores, é importante. Esse acordo é importante para mim. O que me causa um pouco de preocupação e a todos os órgãos do Estado, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, é que essa lei complementar obriga ao Estado, para fazer o acordo, a utilizar o mesmo orçamento de 2016 e 2018. Ele vai engessar o governo do Estado de Minas Gerais, que não vai ter condição em utilizar o mesmo orçamento para 2018, em condição de fazer frente às demandas e às despesas que o Estado tem no cotidiano. São despesas que ele vai ter que diminuir muito, cortar muito e aí vai comprometer com certeza saúde, educação, segurança. Então, esse é o nosso medo.